Fala, bandolimista! Tudo bem com você? Aqui é o Rafael Ferrari. Será que eu devo guardar o meu bandolim desafinado depois de tocar? Bom, a resposta é não! A não ser que você queira fazer com o seu instrumento um efeito sanfona. Já viu o acordeon do Dominguinhos, por exemplo? Você vai fazendo aquele efeito de abre e fecha do fole, ele é todo enrugadinho assim, e aí sai o som do fole e ele, usando as teclas aqui, consegue tocar os repertórios lá, enfim, mais legais que ele sempre tocou. Agora, você quer fazer isso com o seu bandolim? Você quer que o seu bandolim faça daqui pra lá e daqui pra lá um efeito sanfona assim? Não! Então você não deve desafinar todo ele e afinar todo ele. Você deve guardar todas as noites o seu bandolim afinado. O bandolim é feito para resistir toda essa pressão, que são muitos quilos mesmo. Ele é feito mesmo para resistir a essa pressão. O que você não pode fazer é, por exemplo, querer mexer no cavalete com ele todo afinado, é querer trocar o cavalete sem te desafinar as cordas, algumas coisas do tipo, tá? Mas você tocou, tocou seu bandolim aí? Beleza, toquei. Vou guardá-lo assim. Amanhã eu vou pegar, vou conferir a afinação e vou ver se eu preciso só fazer um ajustezinho e vou começar a tocar. Se você vai afinando e desafinando ele todos os dias, é muito provável que muito rapidamente ele vai empenar, ou seja, o seu braço vai entortar. O tampo aqui vai entortar e o seu braço vai fazer uma canoa aqui. E aí o seu instrumento não vai servir mais pra nada porque ele simplesmente não vai afinar. Então a dica é, guarde o seu instrumento afinado, tá bom? Se você gostou, não se esquece de seguir, curtir esse vídeo e também comentar. Você guarda o seu bandolim afinado, desafinado? Alguma vez alguém te falou que era pra guardar desafinado? Comenta aqui que eu quero saber, tô curioso, tá bom? Então era isso, um baita abraço e nos vemos tocando bandolim.